Se quer de um carro, então presta atenção No novo site os carros vendem-se na bisga Ligeiros pesados, motos em segunda mão Automóveis para todos, é no site pisca-pisca Eles rodam para a direita e pisca-pisca Eles rodam para a esquerda e pisca-pisca Ao ver tudo ao pormenor, não há quem lhes resista Para melhor analisar e ver erro do PR É o site pisca-pisca O nosso selo acredita e nunca falha A garantia para que nada corra mal Porque um carro não se compra onde caia E só deve confiar quando vê este sinal Olhamos para os motores e pisca-pisca Fazemos muitos testes e pisca-pisca Aqui os nossos carros são passados em revista E não tem de se preocupar Pode sempre confiar, é o site pisca-pisca Quem pisca-pisca não arrisca E não tem de se preocupar, é o site pisca-pisca